Derrube os gigantes da sua vida No livro de Daniel capítulo 11 versículo 33 diz Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão pela espada e serão queimados, capturados e saqueados Meu amado irmão e irmã, você já se perguntou o que dá a uma pessoa a força para se tornar um campeão como Daniel ou Davi nas escrituras? O livro de Daniel nos diz que o povo que conhece a seu Deus será forte e fará grandes proezas Daniel 11, 32 O próprio Daniel começou como um jovem cativo levado de Jerusalém para servir nas cortes dos reis da Babilônia e da Medo-Persa No entanto, Daniel se destacou entre seus pares Ao longo de sua vida ele interpretou sonhos pela sabedoria de Deus e demonstrou um espírito excelente que as pessoas ao seu redor podiam ver Olha o que diz em Daniel 6, 3 Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império Meu amado, ele sempre encontrou favor aos olhos dos reis gentios, aos quais servia e experimentou libertação sobrenatural quando parecia não haver saída Daniel saiu ileso da cova dos leões porque conhecia seu Deus, seu poder e seu coração por ele Amado irmão e irmã, é isso que você deseja hoje? Andar com força, sabedoria e favor que são inegáveis e irresistíveis? Você deseja ver o tipo de milagres e avanços divinos em sua vida? Então eu encorajo você a continuar ouvindo e crescendo em seu conhecimento da graça e misericórdia de Deus para com você Na história de Daniel, o Senhor, por meio de um anjo, se dirigiu a ele como um homem muito amado conforme diz em Daniel, capítulo 10, versículo 11 Portanto, quanto mais você ouve e está confiante em seu amor por você mais você viverá a vida com a ousadia e um espírito diferente e excelente que o diferencia dos outros e testifica do seu poder em sua vida Considere também o jovem Davi o menino pastor que foi ousado o suficiente para desafiar e derrubar bolias quando os outros se encolhiam de medo Davi conhecia Deus como um Deus que guarda a aliança e o amava Davi teria sido lembrado do amor de Deus por ele cada vez que ouvia seu próprio nome ser chamado pois o nome de Davi significa amado, o amado do Senhor Eu acredito que Davi se tornou um adorador incrível um líder amado por seu povo e um homem segundo o coração de Deus porque ele sabia e estava consciente do quanto o Senhor o amava mesmo quando Davi falhou, creio que foi sua revelação de que ele ainda era amado do Senhor que o manteve vivo Meu irmão, minha irmã eu oro para que ao continuar a ouvir mensagens da sua gloriosa graça da nova aliança da obra consumada da cruz de Jesus você realmente conheça o amor do Senhor por você e o abrace de coração e alma o seu amor o tornará forte e fará com que você faça grandes façanhas quando você sabe o quanto Deus o ama você derrubará gigantes da sua vida e sua vida testificará da sua bondade e glória que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração vamos agora ao testemunho de hoje a paz do Senhor Jesus irmão Vinícius irmã Thaís meu nome é Ormisa moro em São Francisco do Sul Santa Catarina é meu terceiro testemunho tenho 45 anos e já há algum tempo tipo menos de um ano eu descobri o canal do Vinícius e a transformação da minha vida tem sido muito grande e quero contar aqui de uma cura que eu recebi no entanto como eu vinha de outra denominação assim muito religiosa velha aliança eu tinha um problema no estômago que o médico disse que era gastrite nervosa desencadeando para uma úlcera algo desse tipo e o meu pai ele teve úlcera e ele passou muito mal essa úlcera estourou no estômago ele ficou internado 15 dias tipo quase morreu ficou pele e osso mas Deus mesmo ele não sendo evangélico né ele teve um grande agir de Deus e ele se recuperou então sabendo disso na denominação que eu estava tinha isso assim como uma uma maldição hereditária no entanto até quando eu não conhecia a nova aliança eu acreditava nisso lutava contra isso mas assim nenhum resultado aí quando eu conheci a nova aliança que o Vinícius diz é pela fé que você recebe a cura porque Deus já levou sobre si todos os meus aprendizados que eu tenho tido eu disse eu vou orar como o Vinícius nos ensina comecei a orar rejeitando o sintoma rejeitando a enfermidade tomando posse da cura pela fé e é tão incrível tão incrível que eu sentia assim muita queimação tudo que comia fazia mal tudo que comia dava aquela queimação aquela azia aquela coisa horrível não podia ficar sem omeprazol e meu último ouvido de omeprazol acabou e eu disse eu não vou vou comprar mais eu vou rejeitar essa enfermidade vou receber a cura pela fé como o Vinícius ensina e foi tão incrível assim que eu comecei nos primeiros sintomas depois de ter terminado meu ouvido de remédio eu comecei a orar rejeitando aquele sintoma dizendo eu não tenho mais nada eu sou curada eu não aceito eu rejeito essa enfermidade então esse sintoma desapareça agora em nome de Jesus e aquilo aliviava na hora parava aquela dor na hora daí passado o dia um dia, dois voltava de novo e eu tornava a orar daquele jeito e é tão incrível tão incrível que eu não tomei remédio mais e não sinto mais os sintomas assim quando passa alguns dias assim semana quando eu como algo assim que que é ácido alguma coisa assim aí o sintoma quer voltar mas eu oro rejeito na hora o sintoma some então tipo meu é maravilhoso demais não tem explicação não tem explicação e outra coisa meu esposo é diagnosticado bipolar né e antigamente na velha aliança meu Deus eu jejuava meses e meses e meses e orava e pedia Senhor cura cura era aquela frustração aquele desespero aquele sofrimento em tudo Vinícius em tudo e depois quando eu conheci a nova aliança meu Deus que mudança que diferença hoje só pela fé eu já vejo a cura do meu esposo eu já vejo ele deixando esses remédios tudo e o quanto melhorou a nossa convivência a nossa vida meu Deus é maravilhoso é maravilhoso outra hora eu conto mais porque os minutos já estão acabando então tipo assim eu agradeço a Deus pela tua coragem Vinícius de tipo botar a boca mesmo no mundo e falar disso que transformou a tua vida porque isso está transformando outras vidas e eu fico assim tão tão cheia que eu não consigo ficar quieta eu não consigo ficar calada eu divulgo seus vídeos eu passo pra pessoas eu falo pra pessoa eu estou alcançando outras vidas com isso sabe e eu fiz até um canal no Youtube estou falando da nova aliança aos pouquinhos mas já estou falando não com essa coragem toda que você que você tem mas já estou falando eu fico assim tão cheia tão maravilhosa que eu não consigo guardar isso amém meu querido que Deus abençoe tua vida grandemente se você gostou dê o seu like e escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito e aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz a nova aliança é uma realidade e mudará sua vida radicalmente compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo te amo em Cristo Jesus